Se Eu Soubesse Ela teve estada na janela da vontade de passar a mão Nos cabelos dela, já não consigo nem dormir Se me deito com ela vou sonhar, Laia Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir te dou café Quando se levantar Dou comida na boca, mata a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir te dou café Quando se levantar Dou comida na boca, mata a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Se eu soubesse que tu me querias Tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando passo e vejo ela derroçada na janela da vontade de passar a mão Nos cabelos dela, já não consigo nem dormir Se me deito com ela vou sonhar, Laia Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir te dou café Quando se levantar Dou comida na boca, mata a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir te dou café Quando se levantar Dou comida na boca, mata a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir te dou café Quando se levantar Dou comida na boca, mata a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir te dou café Quando se levantar Dou comida na boca, mata a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné